Vamos atualizar também, na área esportiva, a modalidade Karatê, aqui de Rio do Sul principalmente, com a rapaziada que disputa e competições no estado e também fora, a nível de Brasil, inclusive seleção, ao lado do técnico da FMD, o Cleiton Kofal. Ele também é coordenador, um dos coordenadores da seleção catarinense, que bacana, que moral. Ô Cleiton, primeiro vou falar da FMD, competições agora recentes, teve joguinhos, participação e o que vem pela frente também. Joguinhos, tivemos um ótimo desempenho nos Joguinhos, a melhor colocação que a gente teve até hoje nos Joguinhos, um quinto lugar geral, ficando na frente de Florianópolis, de municípios grandes que têm bastante investimento. E tivemos uma medalha de ouro com o Júlio, um bronze, Júlio César Galiza, e um bronze com o João Vitor Maleschi Luiz, ainda tivemos dois quintos lugares, que somaram pontos para essa quinta colocação geral no masculino. Ótima participação, então, que bacana. O que temos agora, final de semana, me parece, a participação do Léo, que tu vai estar indo com ele para São Paulo, é um guri novo também, e é seleção brasileira, é outro patamar. Pois é, o Leonardo é o segundo ano de seleção brasileira dele, ano passado ele já despontou legal, ficou em bronze no Sul-Americano, daí mudou de categoria, agora foi para o 14-15 o cadete, e está no Pan-Americano, ano passado ele fez a final do Pan-Americano com o Americano lá, bobeou, perdeu. Agora estamos novamente em todo o caminho, esse ano já começamos melhor, ficamos campeão Sul-Americano, e vem o Pan-Americano agora, esperamos também ficar campeão dessa competição. O Leonardo atualmente é o oitavo do ranking mundial, e se ele ficar campeão dessa competição, ele vai ficar entre os três do ranking mundial. E se isso acontecer, ele carimba a passagem dele para o campeonato mundial, que vai acontecer na Itália no mês de outubro. Que força, né? Tão novo, já experiência de competição, mas tão jovem e já despontando, né Cleide? É, ele é um prodígione, é um atleta diferenciado, também ele tem talento, mas ele tem muita disciplina. Ele é um atleta amador, mas amador de nome, mas profissional de profissão mesmo. Ele leva muito a sério o que ele faz, né? Desde pequenininho ele falava que ele ia ser seleção brasileira, começou a treinar karatê com quatro anos, e aí tá aí o resultado, né? Você ouve aí a Olesk, interessante, em setembro, tá aí pertinho também. Como é que vai ser a equipe de Hudson nessa competição? Pois é, o nosso objetivo na Olesk ano passado já era erguer o troféu da Olesk. Nós também ficamos na quinta colocação geral, né? Das nove provas de comitê na Olesk, nós medalhamos em sete ano passado. Só que a medalha de bronze, ela dá pouco ponto. E ainda tivemos, né? Rio do Sul foi cinco medalhas e teve dois atletas nossos que competiram por fora, porque era o mesmo peso, a gente emprestou para outras equipes. E ainda medalharam para outras equipes. E, mais falando de Rio do Sul, então tivemos essa ótima colocação na Olesk. Vencemos, ano passado nós vencemos a principal prova, que é o comitê equipe, né? Vencemos invicto todas as lutas. O pessoal meio que acordou no final da competição, viu que podia. E a expectativa agora para o setembro? Treinamos muito mais, né? E, com certeza, o nosso objetivo é erguer o troféu de novo. Praticamente o mesmo time? É a mesma equipe. Se tudo der certo, a gente vai erguer o troféu do Olesk.